Também vai olhar para a revista que traz o dia-a-dia de José Sócrates em Paris. Bom, a revista esta semana faz uma aposta na vida do nosso ex-primeiro-ministro em Paris. O Daniel Ribeiro fez uma investigação e andou a ver o que é que José Sócrates faz em Paris. Andou a perseguir o ex-primeiro-ministro. Andou praticamente a perseguir José Sócrates e ficamos a saber aqui algumas coisas bastante interessantes. Ele mora num bairro de Melúcio, no 16º bairro, onde moram herdeiros de grandes fortunas, políticos de topo, embaixadores, até filhos de príncipes moram neste bairro. José Sócrates faz uma vida bastante, quer dizer, é uma vida discreta, embora frequente os sítios mais caros. Aliás, nesta zona onde ele mora, uma casa de 4 ou 5 açoalhadas custa mais ou menos 4 mil euros por mês. Vou aliar numa casa dessas. Quem tem contacto com ele, nomeadamente alguns imigrantes portugueses onde ele vai beber o café da manhã, ou nunca onde ele vai beber o café da manhã, ou quem trabalha, portanto a empregada da casa dele, questionam sobre o que, já se habituaram à presença dele, mas questionam sobre o que ele faz. Alguns não acreditam que ele é um amuno do Instituto de Estudos Políticos de Paris, acham que ele é professor má, nem querem acreditar que ele seja amuno, não concebem como é que um primeiro-ministro pode ser um amuno, enfim, representa uma certa mentalidade. Mas depois há aqui alguns pormenores interessantes. O francês de José Sócrates é de uma comunidade mediúcra e, no entanto, ele está a conseguir... Está a conseguir adaptar-se a Paris. E depois há, realmente, a parte do que, na realidade, o ex-prime-ministro está a fazer na universidade, que será um amuno com um estatuto especial, cuja candidatura terá sido recusada três vezes, quer dizer, de acordo com o que está aqui, mas também o Instituto não explica isso muito bem. Não foi a exame nenhum, tem escolheu as cadeiras que vai fazer, provavelmente poderá apresentar trabalhos ou não, não está a fazer um doutoramento, contrariamente ao que se pensa também, ou ao que já foi dito também. Já foi falado. Portanto, a vida de José Sócrates em Paris pode ser discreta, mas ele não deixa de frequentar os melhores sítios e, quanto ao que está a aprender e a forma como entrou na universidade, também ficam algumas dúvidas. Aqui, em último, a pergunta mais frequente, e é assim que termina a reportagem, entre as pessoas que foram concedidas, é quem é que paga as despesas de José Sócrates em Paris. E já por isto a curiosidade, Miguel, para ler esse artigo com toda a atenção. Miguel, obrigada e bom vídeo.